Vamos falar agora sobre futebol, falar do potiguar. Ao contrário do CT Manuel Barreto Filho, que sofreu com a falta de água, o novo espaço doado ao Alvi Rubro Mossoroense não deve ter problemas em relação a essa questão. O presidente do clube, Djalma Júnior, falou sobre o assunto. A gente tinha uma área também muito boa, ampla, com a capacidade de construção também de um CT bacana, mas emperrou nessa situação da água, por ser uma área alta da cidade. E ali nós não temos essa dificuldade, tanto a questão de se perfurar poço, a água dá em medidas rasas e também tem o rio, onde a gente já consegue ter um adubo natural de nutrientes para o gramado. Então são duas situações aí que a gente não vai ter problema. Hoje nós temos a área e temos água também no terreno, isso não é problema. Então a gente já tem um ponto que a gente não deve se preocupar. A construção do novo centro de treinamentos vai estimular o trabalho com a base, que já está sendo planejada para a disputa do Campeonato Estadual Sub-19. A gente começou os trabalhos da base, né, 15, 17, e agora foi para o Sub-19, já visando o estadual, onde esses atletas a gente deve captar também, levar para o profissional, e com essas seletivas que todos já têm conhecimento. E assim, o campeonato deve iniciar logo após o término da segunda divisão. Então o término da segunda divisão começa o Sub-19, a gente vai com a equipe bem montada, e quer de repente surpreender, né, quem sabe aí a gente chegar a tão sonhada Copa São Paulo também, com os atletas aqui da cidade. A gente vai com a equipe da cidade.